Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver a gente utilizar o nosso conhecimento de integral para poder provar qual é a fórmula para a área da superfície lateral de um tronco de cone. Então vamos lá, nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte, olha só, seja um tronco de cone circular reto com raio R na base maior, raio R na base menor e geratriz G. Use o cálculo de integral para provar que a área lateral desse cone é dada por πg que multiplica R mais R. Isso daqui é uma fórmula que você tem lá da geometria espacial, quando você está estudando, você chega nessa fórmula utilizando os conhecimentos da geometria espacial e a nossa ideia agora é utilizar a integral, o cálculo integral, para chegar nessa mesma fórmula, a partir dessa figura aqui. Então bom, para a gente poder resolver isso aí, primeiro a gente tem que decidir como ou onde a gente vai colocar nosso sistema de eixos, só que eu vou primeiro pedir para você pausar a videoaula, tentar fazer o exercício sozinho ou sozinha, para depois poder comparar a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faz um pix, na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá, como é que a gente faz aqui? Uma ideia, que é a ideia mais direta, é se a gente imaginar um sistema de eixos aqui, passando justamente pelo centro desses dois círculos. É chamado cone circular, justamente porque as seções transversais aqui, em relação a esse plano, esse eixo Y, seções transversais aqui, nos círculos, reto porque a altura, quando você faz o segmento contendo a altura, ele vai ficar perpendicular aqui a essa base, e vai coincidir com esses centros aqui, nessa base inferior e dessa base superior. Então nós temos um cone circular reto. Então veja, para a gente obter a área que a gente está querendo, que superfície a gente precisa analisar? Se a gente pegar esta reta aqui, passando por esse ponto e esse, que o comprimento dela é G, dá justamente a nossa geratriz aqui, se a gente pega essa reta aqui, esse segmento de reta, e gira em torno do eixo Y, então se a gente gira aqui em torno do eixo Y, a gente vai ter justamente o que ele está pedindo, vai ter justamente uma superfície lateral, ou vai ter uma superfície cuja área da superfície lateral que a gente quer, que é do tronco do cone. Então a gente precisa analisar esse segmento de reta aqui. Então tá, vamos fazer isso, e primeiro vamos separar isso aqui, para a gente poder ficar mais claro, qual vai ser a nossa função, que representa esse segmento aqui. Bom, vou fazer aqui um sistema de estirando aqui, só para poder me guiar. Então aqui eu estou escrevendo só, digamos, essa geratriz, certo? Digamos, aqui é G. Quem é aqui? Aqui é R, que é justamente o comprimento do raio aqui maior. Quem que vai ser aqui, se eu marcasse esse ponto aqui? Aqui seria o meu R, porque esse tamanho aqui, coincide com R. Olha só, se você analisar aqui nessa figura, aqui estaria, olha só, aqui é Rzinho, aqui também mede Rzinho, tá? Então nós temos isso daqui. Agora, quem que vai ser a altura, né? Ou seja, essa distância aqui, até o eixo X, essa altura aqui vai ser quem? Bom, essa altura aqui a gente precisa descobrir, tá? Para a gente poder achar os dois pontos dessa segmento de reta, e daí achar uma equação para esse segmento de reta. Para isso, olha só, a gente pode usar o triângulo de Pitágoras aqui, isso aqui dá um triângulo retângulo, a hipotenusa é G, então seria G ao quadrado, igual a, uma outra cateta seria H quadrado, e o outro cateta aqui seria quem? Esse comprimento. Esse comprimento aqui dá quanto? Dá o raio maior, Rzão, menos o raio menor, Rzinho, e dá esse comprimento aqui do que eu estou querendo. Então aqui vai ser Rzão menos Rzinho. Bom, eu quero separar o H, né? Então meu H vai ser igual, vamos botar aqui, o meu H que eu estou procurando, vai ser igual a raiz de G ao quadrado, menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. Então esse é o valor do nosso H aqui, então já sei esse ponto aqui. Então olha só, o que nós temos, né? A gente quer achar aquela reta, e eu tenho o seguinte, da geometria analítica, se eu tenho X0, Y0, e X1, Y1, pontos de uma reta, para a gente achar a equação da reta passando por esses pontos, o que a gente faz? A gente faz Y menos Y0 é igual a um certo M, que é o coeficiente angular, X menos X0. Esse coeficiente angular vai ser Y1 menos Y0 dividido por X1 menos X0. Isso é o que a gente sabe lá da geometria analítica. Então nós vamos aplicar isso aqui, onde quem vão ser os nossos pontos aqui, né? O nosso X0 vai ser Rzinho aqui, está vendo? Rzinho. O nosso Y0 vai ser o valor coexponente, que é a altura H, né? Que a gente viu aqui, que vai dar a raiz, deixa eu voltar aqui, esse cara aqui vai dar a raiz de G² menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. O nosso X1, Y1 vai ser esse ponto aqui em cima do Eixo X. O nosso X1 é Rzão, e o nosso Y1 é zero. Beleza. Então, isso aqui são os pontos X1, Y1 que a gente conhece da reta. Vamos achar. Bom, então vamos primeiro fazer o nosso M aqui, vou aproveitar e já fazer aqui. Nosso M vai ser igual a no lugar de Y1 vai ser zero menos o nosso Y0 que é a raiz de G² menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. Beleza. Isso aqui dividido por X1 menos X0, deixa eu só botar esse menos aqui mais ou menos no meio, né? Não está bonito ali. Ó, tá. Então, aqui é Y1 menos Y0. Agora, X1 que vai ser Rzão menos X0 que vai ser Rzinho. Então, quem que vai ser nosso coisciente? M. Aqui vai ficar só menos, né? Porque é zero menos isso aqui tudo. Vai ficar isso aqui tudo. Então, já vou fazer o seguinte, ó. Vamos substituir aqui nossa reta. Y menos Y0. Y0 que é aquela coisa toda ali, ó. G² menos Rzão menos Rzinho ao quadrado igual a... O nosso coisciente angular vai ser menos raiz de G² menos Rzão menos Rzinho. Ó, menos Rzão menos Rzinho aqui, quadrado. Aqui ficou só isso, né? Porque aqui era zero. E aqui embaixo vai sobrar Rzão menos Rzinho. X menos X0. Estou só seguindo a fórmula, né? X0 que é Rzinho. Então, ficou assim. Bom, então, se eu separar aqui e isolar, né? Nosso Y vai ser menos... Opa! Menos... Aqui vai ser raiz G² menos Rzão menos Rzinho quadrado dividido por Rzão menos Rzinho. X menos Rzinho, aliás, aqui. Então, X menos Rzinho. Mais... Aí, esse termo que está aqui desse membro, a gente passa para outro membro, vai ficar assim, ó. G² menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. Então, isso aqui me deu a reta que passa por esses pontos, ó. Pelos pontos que a gente tem, que é o ponto RH, né? Que é dado por isso aqui tudo. E o ponto Rzão zero, né? Então, essa aqui vai ser a nossa reta. Tá. Então, se a gente quer agora a área daquela superfície, né? Como é que vai ser? A gente tem que pegar aqui, ó. Se a gente imaginar um círculo aqui, genérico aqui, ó. Digamos, se eu marcar um círculo aqui, genérico, olha só. Então, esse círculo, ó, um certo ponto aqui em cima desse segmento de reta vai me dar um certo valor de X aqui, ó. Então, o raio que a gente vai ter, ó, vai ser esse comprimento X todinho aqui, ó. O comprimento X todinho aqui me dá o raio, né? Para essa circunferência que você tem, que você obtém quando você faz um plano cortando o eixo Y aqui, ó. Eixo Y perpendicular aqui. Aqui, ó, planos paralelos da nossa base aqui, né? O raio vai ser esse Xzinho. Então, quem vai ser o comprimento desse círculo? Vai ser duas vezes pi vezes o raio. Se o raio é X, vai ser dois vezes pi X. E o comprimento de arco aqui, ó, para essa nossa curva, vai ser o quê? Bom, então, vamos lá. A nossa integral, para achar a área da superfície lateral, fica uma certa intervala aqui, que eu já vou analisar. 2pi vezes o raio, o raio, no caso, é X, quando você fizer lá na figura, raiz de 1 mais a derivada da função X ao quadrado. Isso aqui te dá, essa raiz de 1 mais derivada da função ao quadrado, te dá o comprimento de arco DX. Qual é o intervalo de integração? Bom, o intervalo de integração, olha só, eu tenho que vir aqui, ó, do meu Rzinho, né? Que começa aqui, ó, no meu Rzinho, e vai até o meu Rzão. Então, o meu intervalo de integração é esse, ó. Começa em Rzinho, vai até Rzão. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai de Rzinho até Rzão. Pronto. Então, a gente tem que analisar isso daqui. Para a gente derivar aqui a função, né? Lembra que o nosso Y aqui, ó, vai ser a nossa função de X, tá? E então, a gente precisa da derivada dela para calcular o comprimento de arco. A derivada disso aqui vai ser tranquilo, ó. Por quê? A derivada vai ser... Bom, esse termo é constante. Então, quando derivar, dá zero. Esse termo é constante. Está multiplicando por esse termo. Então, quando eu for derivar, isso aqui eu conservo. E quando eu derivar aqui, ó, derivada de Rzinho, né? É zero. A derivada de X é 1. Então, vai ser 1 vezes essa constante aqui. Então, quanto é que dá a derivada do nosso Y, né? O nosso Y' ou o nosso F'. Vai sobrar só essa constante aqui, ó. Vai ser menos raiz de G² menos Rzão menos R... Opa! menos Rzão menos Rzinho ao quadrado dividido por Rzão menos Rzinho. É o que sobrou aqui, tá? Quando você derivou isso aqui. Aqui, lembrando que os outros termos são todos constantes, né? Só o X aqui que você vai derivar que vai dar 1. Então, vai ser 1 vezes essa constante. Sobrou isso. Beleza! Vamos agora substituir isso na integral para a gente calcular. Então, nossa integral vai ser igual a de Rzinho até Rzão 2πX raiz de 1 mais a derivada elevada ao quadrado. Então, quando eu pegar a elevada ao quadrado, fica assim, ó. Menos Rzão menos Rzinho. Aqui vai ficar raiz G² menos Rzão menos Rzinho ao quadrado aqui. Então, isso aqui tudo está ao quadrado. Deixo isso. Bom, fazendo isso, o que acontece? Olha só, esse termo é negativo, mas está elevado ao quadrado e vai ficar positivo. Essa raiz quadrada aqui, ó, está elevada ao quadrado. Vai simplificar. Aqui é positivo aqui dentro, né? Porque o valor aqui dentro vai dar o valor que você tem da módula ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar positivo. Então, nossa área vai ser o seguinte, ó. Rzinho até Rzão 2 vezes πX raiz de 1. Aqui vai ficar mais, ó. Porque está elevado ao quadrado, né? Essa parte aqui em cima vai eliminar o radical. Vai ficar G² menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. E aqui embaixo vai elevar ao quadrado. Então, vai ficar Rzão menos Rzinho ao quadrado. Certo? DX. Então, isso foi o que ficou aqui a nossa integral. Bom, analisando essa integral, o que a gente analisa aqui, né? O que a gente observa? A gente observa que 2π e essa raiz desse termo todo aqui são constantes. Não depende de X. Então, podem ser tiradas da integral. Vamos tirar isso aqui, ó. 2π raiz de... Vou tirar isso aqui da integral, né? Vai ficar 1 mais... Aqui vai ser Rzão menos Rzinho ao quadrado. Aqui, G² menos Rzão menos Rzinho. Certo? Quadrado. Beleza. DX. Tá. Ou, desculpa, DX o quê? integral de Rzinho, desculpa, integral de Rzinho até Rzão, X, DX, né? Então, tudo que era constante, eu tirei da integral. Então, sobrou só isso aqui dentro da integral, ó. Só o X, DX. Bom, então vamos trabalhar aqui, ó. Esse é 2π. A gente vai resolver essa integral, mas aqui dá para trabalhar também o seguinte, ó. Isso aqui, se você quiser, né? Você resolve o denominador ali, que é sobre 1, né? Então, se você tirasse o MMC, daria justamente Rzão menos Rzinho ao quadrado. Então, esse termo todo, dividido por 1 dá 1, vezes 1. Vai repetir esse termo todo. Então, aqui apareceria Rzão menos Rzinho ao quadrado, né? Quando eu fosse fazer o MMC, né? E ali, ó. Quando eu fosse fazer agora, ó. Rzão menos Rzinho ao quadrado. Dividido por Rzão menos Rzinho ao quadrado. Vai dar 1. Então, vai ser 1 que multiplica isso tudo. Então, vai conservar ali, ó. G quadrado menos Rzão menos Rzinho ao quadrado. Então, isso aqui foi fazendo a operação com frações algébricas aqui, né? Bom. Daqui a pouco a gente vai observar, ó. Antes de eu botar aqui a integral, vou até colocar, ó. Veja que a gente vai poder simplificar esse menos Rzão menos Rzinho ao quadrado com esse, ó. Rzão menos Rzinho ao quadrado. Tá. Mas deixa aqui, daqui a pouco a gente vai. Essa integral já dá para resolver, né? Vamos logo resolver a conta ali, ó. Essa integral aqui, ó. Quanto é que é? Bom, a integral de X é, a gente já sabe, né? X quadrado sobre 2, né? Se você deriva isso aqui, volta a ser X, né? Porque o 2 desce, simplifica. Aí vai diminuir 1, né? Vai ser X elevado a 1. Então, a integral de X dx, a gente já sabe, X quadrado sobre 2. Aí, aqui vai ser de Rzinho até Rzão, né? O intervalo de integração que eu estou trabalhando. Bom, então vamos agora continuar nosso procedimento aqui. Vai ser 2π. Olha só. Aqui agora, o que vai sobrar? Esse termo de cá, ó. Eu voltei, ele acabou não cancelando. Vai cancelar com aquele. Então, vai sobrar a raiz quadrada de G quadrado, né? Eu vou colocar um passo aqui só porque a pessoa vê todos os passos, né? Então, aqui vai sobrar só G quadrado. E aqui vai sobrar Rzão menos Rzinho ao quadrado, tá? Quando você simplificar esse termo com esse. Depois, a gente simplifica a raiz aqui, ó. Ali vai ser o quê, né? A gente avalia isso aqui em Rzão menos avalia isso aqui em Rzinho. Então, avaliando isso em Rzão, não vou precisar nem botar coxete aqui. Eu posso botar parênteses mesmo, né? Então, vou botar parênteses. Isso aqui em Rzão vai ser Rzão quadrado sobre 2 menos... Isso aqui em Rzinho vai ser Rzinho quadrado sobre 2. Beleza. Então, já avaliei nos intervalos de integração. Agora sim, ó. Vamos simplificar ali, ó. Isso aqui está a raiz quadrada desse termo, ó. Então, a raiz quadrada de G quadrado vai poder simplificar. E a raiz quadrada disso aqui tudo é quadrado também vai poder simplificar. De novo, né? G é positivo, porque é a geratriz. Rzão menos Rzinho também é positivo, porque Rzão é maior do que Rzinho. Então, no final, a nossa área vai ficar 2π. Essa fração aqui sobra G em cima. Aqui sobra Rzão menos Rzinho embaixo. Isso aqui, olha só. A gente pode colocar o 2, fator comum. Vai sobrar um Rzão quadrado menos um Rzinho quadrado. Certo? Beleza. Vamos continuar. Está quase acabando. Bom, esse 2 que está no denominador, eu posso simplificar com esse 2 que está no numerador, né? Está multiplicando e dividindo por 2. Certo? E aqui, R² menos Rzinho quadrado, a gente pode usar um produto notável, que é a diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ser assim, ó. π. Aqui é G. Aqui continua R menos Rzinho. E esse termo que sobrou aqui nesse numerador, né? Eu vou fazer Rzão menos Rzinho. Ops! Rzão menos... Eita! Rzão menos Rzinho multiplicado por Rzão mais Rzinho, né? É a diferença de quadrados. Isso aqui, ó. Esse termo aqui é prótonotável. Então, sobrou isso aqui, ó. Vou até colocar entre cochetes, né? Apresentando isso aqui que sobrou. Esse 2 a gente simplificou com esse 2 aqui. Bom, então, olha só. Rzão menos Rzinho fica positivo. A gente vai simplificar esse termo com esse termo, né? O que vai finalmente sobrar? Nossa área vai ser igual a πgRzão mais Rzinho. Essa era justamente a expressão, né? A fórmula que a gente queria chegar. Belezinha? Então, ficou provado, né? Olha só. Vamos lembrar. πgRzão mais Rzinho é justamente a fórmula que a gente queria provar aqui, ó. Olha só. Tá aqui. Tá vendo só? Então, com isso a gente concluiu o exercício, tá? A gente realmente chegou no que queria. Queria provar essa fórmula utilizando o cálculo integral. E aí? Ficou com dúvida? Coloca na sessão de comentários. E aproveita que você já tá aqui e faz um exercício pra você treinar. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Quero que você faça esse exercício. Eu peguei a questão e dei valores específicos pro raio maior, pro raio menor e pra geratriz. Então, você vai ver a ideia que a gente fez lá, geral, utilizando Rzão, Rzinho e G. E substituir por esses valores, ó. 4, 2 e raiz de 5. Certo? Vê lá. Faz. Se você ficar com dúvida na sessão de comentários, eu vou colocar pra você a resposta. E na descrição eu coloco lá o gabarito. Tá certo? Vejo você nas próximas vídeo-aulas. Deixe o seu curtir. Inscreva-se no canal. E se puder, ajude o professor que lhe ajuda. Faça um pix. Na descrição tem lá a chave. Até mais e tchau.